Boa noite! Novidades para o Norte de SC. O presidente Bolsonaro afirmou que vão ser entregues neste ano os túneis entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. As obras fazem parte do novo trecho da BR-280. E olha só, os motoristas vão ficar isentos de pagar o DPVAT em 2022. A medida pode resultar em uma economia de até 600 reais. Um alívio para o bolso, né? A isenção vale para todas as categorias e os detalhes você acompanha no ND+. Até a próxima!